Você pra mim foi um só, uma noite sem fim, e aceitou quem eu sou, e renasceu-lhe um bem. Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser, pra ser o seu bem. Vamos fazer o trinzinho da alegria e vamos embora! Uma casa bem marcada em cartaz de taro, meu amor, esse amor de cartazara sobre a mesa, é assim. E com a surpresa de ser mar, meu amor, esse amor de tapis, com as estrelas, da força, meu amor, esse amor, que você fala, meu amor, esse amor! Música Música Tá legal, velho? Música 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 Música